Bem pessoal, a Fiocruz alerta o aumento do número de casos de XBB 1.5, que é a subvariante nova que surgiu nos Estados Unidos, está dominando os Estados Unidos, crescendo muito rápido. Já chegou, eu fiz um vídeo há alguns dias aqui em São Paulo, e a Fiocruz analisa que o crescimento dela, o avanço, está acontecendo. O que acontece, o que a gente vai fazer a partir dessa informação? Número 1, nenhum cenário a princípio de grande preocupação no Brasil. Os números, a média móvel de mortes e de casos começou a reduzir novamente, o que é um dado positivo, mas a gente tem que ficar atento, porque nos Estados Unidos aconteceu esse processo também, e quando chegou a XBB 1.5, ela dominou e aumentou novamente o número de casos com o domínio dessa variante. Nada de muito grave tem se mostrado lá. A grande característica dela é das que mais infectam desde o início da pandemia. Vocês veem que todo vídeo que eu estou falando de variante nova, acaba que muitas dessas tem essas características, de pegar mais pessoas. Mas sem aumentar a mortalidade, sem aumentar o número de internações, e a vacina, a vacina modificada, todos acreditam, porque eu não li ainda nenhum trabalho específico, que a proteção dela é adequada. O grande problema é que nem os Estados Unidos, que já estão vacinando com a vacina nova modificada, e a Europa também tem um grande grau de cobertura de vacinação com essa vacina modificada. Lá, a cobertura vacina, essa nova vacina, que a população, quase 25% da população, já pode tomar essa vacina. As outras ainda estão tomando a vacina não atualizada. O Brasil, eu ainda não estou vendo dado nenhum do Ministério da Saúde informando quem já vai poder tomar. Mas provavelmente a gente vai ter atualização em breve, porque a gente já sabe que comprou milhares de doses, já estão aqui e vão organizar como vai ser a logística quanto a isso. Tá bom? Então a gente vai ficar atento. Esse alerta da Friocruz é muito relevante. A instituição séria que sempre alertou de forma bem condizente tudo que estava acontecendo na pandemia. E se ele alertou que o XBB 1.5 é preocupante no Brasil, a gente deve ficar preocupado e ver os próximos passos que o governo vai tomar e também que a gente vai agir. Espero que tenha ajudado.